gurizada que tal presentear aí a pessoa que você ama com um cartão de presente da loja online shen certamente essa pessoa ficaria muito feliz de receber aí um cartão de presente com um valor aí que você escolher para comprar o que ela quiser lá dentro da loja shen gurizada então eu vou mostrar para vocês como que você consegue adquirir um desses cartão e enviar aí para a pessoa que você ama primeiramente você vai acessar aí o seu aplicativo da shen gurizada normalmente como você sempre faz aí você vai vir aqui ó em perfil beleza clique em perfil e aí em perfil veja que aqui em cima do lado direito gurizada cartão de presente aparece aqui tá vendo você vai clicar nele aí cartão de presente e aqui vai ter cartão de todos os tipos aí para todos os gostos gurizada das pessoas e aí você vai escolher o qual que mais agradaria aí a pessoa pessoa que você ama tá você vai fazer a escolha aí do cartão e lembrando que os valores aqui ó também vem mostrando e vem com desconto no pagamento tá os valores tá esse aqui mesmo que eu tô pegando ele vale 300 reais mas eu vou pagar 280 então tem um descontinho bom aí e aí gurizada que que você vai fazer aqui ó depois que você escolher o cartão e aí você vai pôr aqui ó preencher esses dados aqui para você vai por aqui o e-mail da pessoa né para quem você vai mandar o seu nome aqui de põe o seu nome tá eu já preenchi aqui para vou pôr o meu nome aqui agora ó e depois você pode adicionar uma mensagem aí gurizada tô pondo meu nome aqui ó mas você pode depois aqui logo embaixo adicionar uma mensagem de até 250 caracteres aí beleza o meu aqui eu já preenchi cliquei na bolinha preta e agora vou aqui em finalizar após clicar em finalizar gurizada você vai ser levado aqui a opção dos pagamentos pagamento tem a opção cartão de débito boleto bancário ou pai pau tá não tem a opção cartão de crédito aqui gurizada tá tem que ser no débito já cai direto na sua conta não tem como parcelar eu vou escolher a opção aqui ó você pode escolher uma dessas três igual eu tô mostrando aqui ó e eu vou escolher essa daqui ó cartão de débito local internacional e escolher esta opção aqui e tá e após escolher aí gurizada essa opção se clica em continuar compra e continuar e e e e agora gurizada você tem que preencher com os dados aí do seu cartão tudo direitinho o número o número do cartão tá você preenche data de validade tá do seu cartão tudo certinho e esses dados aí ó número de cartão data cvv após isso gurizada basta você clicar ali em continuar compra então o seu cartão de presente com a mensagem vai ser enviado para o e-mail ali da pessoa que você ama simples assim gurizada até o próximo vídeo